Toda essa estrutura que vocês estão podendo presenciar aqui veio de forma gratuita para o município de vocês, tá? Então, é um presente na Secretaria da Cultura do Estado, juntamente com o Ministério da Cultura do Governo Federal. É um prazer muito grande estarmos aqui com vocês. Aqui do meu lado, a gente tem a presença do... Vladimir, que eu estou conhecendo agora. O Vladimir, ele é um tradutor, um tradutor em libras, para pessoas surdas. O nosso projeto, ele conta com acessibilidade. O que significa isso? Nós tornamos acessíveis...